A vítima foi agredida pelo homem identificado como Ismael da Silva, que após o crime foi preso em uma chácara em João Lisboa. Ao ser preso, o suspeito afirmou que tentou matar Willem por vingança, já que segundo ele, teria tirado a vida de um amigo. A vítima passou por uma cirurgia para retirada da faca e de acordo com o médico, Willem se recupera muito bem.